Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Aqui não precisa entrar na fila Pra comprar um quilinho de feijão Tem arroz, tem açúcar, tem quantidade Sem haver a mesma preocupação Tem petróleo, tem fruta na levada Até pra fazer exportação Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Escrevi uma carta para o rio Avisando ao xodó lá do ladrão Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Ai, Maceió, eu tenho que voltar Quem bebe da pular, nunca mais te esquecerá Música Pai você olha pra você que lhe importava Que tenham vida afoada Nunca vai nos esqueci Porque tenham vida afoada Nunca vai nos esqueci Porque tenham vida afoada Porque tenham que ser Porque tenham vida afoada